Em cerca de 5 anos, a região nordeste entrou em estado de emergência. Nos anos de 2012 a 2017, quase 80% das cidades do nordeste decretaram emergência ou calamidade por causa da seca. A região ficou tão seca que até os cactos sentiram efeito. Para quem passava despercebido pelo interior do nordeste, o horizonte seco e monocromático podia parecer o mesmo de sempre, mas um segundo olhar revelava os açudes vazios, a terra rachada e a carcaça dos animais. Grande era o sofrimento do povo nordestino. Com a falta d'água, vários idosos morriam de sede, enquanto os políticos faziam a farra com as verbas que deveriam ser destinadas para o combate à seca no nordeste. Ainda no governo do PT, deram-se início às obras do Rio São Francisco, mas o que de início parecia ser uma luz no fim do túnel, uma esperança para o povo nordestino se transformou em um dos maiores símbolos de corrupção e lavagem de dinheiro. As obras foram abandonadas. O valor da obra apontou o superfaturamento e, ainda em 2019, a Polícia Federal começou as investigações que apontavam que cerca de 200 milhões de reais foram desviados do trecho que vai do Agreste de Pernambuco até o estado da Paraíba. Os contratos investigados até o ano de 2019 foram de 680 milhões de reais. passando pelos governos Lula, Dilma e Michel Temer, as obras não foram concluídas, ficaram abandonadas com várias investigações de corrupção em andamento e com o valor de gastos praticamente dobrado. A CISMO foi-se embora e começaram fazendo o CISMO sair, depois de abandonar aí, tá, deixei de ficar agora, só buraqueira. Tá com... Ele começa de vez, de um ano pro outro, um ano trabalha, outro ano não trabalha. E ficou assim, tem que tá tudo desmantelado, abandonado. E agora tem que fazer tudo de novo. E agora tem que fazer tudo de novo, porque agora tá sem jeito, já tudo caiu. Mas o sentimento de revolta do povo nordestino ficou escancarado mesmo quando, em 2018, grande parte da região nordeste disse não para Lula e o PT, ajudando a eleger o presidente Jair Bolsonaro. Então, portanto, está ele... Acabou! O então presidente eleito Jair Bolsonaro tomou posse no dia 1º de janeiro de 2019 e deu início ao retorno das obras do Rio São Francisco. O presidente Jair Bolsonaro inaugurou hoje um dos trechos da transposição do Rio São Francisco na divisa de Pernambuco com o Ceará. O que parecia impossível começou a acontecer. Em apenas um ano de governo, Jair Bolsonaro concluiu, inaugurou e entregou vários trechos do São Francisco. Ele acionou a abertura da comporta responsável pela chegada das águas do eixo norte. Levando assim a água para milhares nordestinos e diminuindo o sofrimento deles. No Rio São Francisco como vizinho, a alegria mal cabe no peito. Vamos aoBean Pernambuco com o Pernambuco com o Peanambuco com o Velizão? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL